Música Você aí de casa, meu cúmplice, você já sabe o que vai acontecer, mas é surpresa, então já já se prepara pra muita emoção nesse palco. Bom gente, agora eu quero falar de uma oportunidade imperdível pra você que tá precisando de um emprego, uma renda extra, ou até mesmo não sabe o que dá de presente no dia dos pais. Gente, a Compacta Print preparou mais um lote de máquinas com preços e condições especiais, mas só pra esse mês, hein? Escuta o que eu tô falando, hein? Gente, a procura tem sido tão grande, porque todo mundo tá querendo a sua Compacta Print pra mudar de vida. E olha, a Compacta Print, sabendo que todo mundo quer uma máquina dessa, topou o desafio, galera. Falaram pra mim assim, ó, Rodrigo, pode fazer preço. E isso é sensacional, né, gente? Porque agora, você que tá me vendo, você também pode ter o seu próprio negócio. Você pode trabalhar aí na sua casa, produzindo, vendendo camisetas, azulejos, chinelos, capinhas de celular e um monte de outros produtos. Gente, olha só quanta coisa legal. Eu até ganhei presente. Olha os azulejos, as fotos, ó. Tá vendo? Presentão pro dia dos pais. Olha que beleza. Tá vendo? Tem camiseta, olha aqui, ó, Super Pai. Olha que legal. Então, você que tá me vendo, não perca tempo. Adquira já a sua máquina em 12 vezes, sem entrada e sem juros, viu? E mude a sua vida pra melhor. Mas atenção, hein? Essa oferta é por tempo limitado. Olha o que você vai fazer. Pega o telefone, liga agora mesmo, anota aí, 3188-7000 ou acesse o site www.compactaprint.com.br. Vou te falar uma coisa, você vai fazer o melhor negócio da sua vida. E de graça, você vai levar 100 estampas pra você já sair faturando uma grana. Se der o culpado, liga de novo, que a Compacta Print retorna a sua ligação sem custo nenhum. Tá aqui, ó. Nessa, eu acredito e confio. Compacta Print. Quem tem? Tá bem. Tchau. 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 Obrigado.